Beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos fazer a correção das atividades sobre divisão por um algarismo e divisão por dois algarismos. Verônica é diretora de uma escola e organizou um passeio para 378 pessoas, entre alunos e professores. Veja a quantidade de ônibus e quais que Verônica contratou para esse passeio. Observe que nós temos nove ônibus. Quantas pessoas devem viajar em cada ônibus para que todos possam ir a passeio? Fazemos então 378 dividido por 9. O 3. O 9 cabe alguma vez em 3? Não, né? Então 0 vezes o nosso 3 continua, né? 3 menos 0, 3. 3 centenas eu posso fazer uma troca e vira 30 dezenas. 30 dezenas mais 7 que eu já tenho, eu fico então com 37 dezenas. Em 37 dezenas, o 9 cabe quantas vezes nas 37 dezenas? 4 vezes. 4 vezes 9, 36. Então 7 menos 6, 1. 3 menos 3, 0. O 1 eu vou trocar então pela unidade, fica então 10 unidades, mais 8 unidades, 18 unidades. Então eu fiquei aí. Agora eu vou pensar, o 9 cabe quantas vezes no 18? Duas vezes. Então 2 vezes 9, 18 e me sobrou nenhuma quantidade. Podemos observar então que cada ônibus terá 42 passageiros. Jandira comprou para a neta um par de patins e um capacete na loja e pagará em 3 prestações iguais. Qual será o valor de cada prestação? Fazendo a soma dos patins com o capacete, temos 9 mais 9, 18. O 1 fazemos uma troca. 9 mais 1, 10. Mais 5, 15. O 1 do 15 fazemos uma troca. 1 mais 1, 2. 258. Esse 258, ela dividiu então em 3 parcelas. Fazendo essa divisão, nós sabemos que o 2, que é 2 centenas, não conseguimos dividir por 3. Podemos então fazer uma troca. 2 centenas é igual a 20 dezenas. Mais 5 dezenas, temos 25 dezenas. 25 dezenas, dividido por 3. Então, 3 vezes 8 é igual a 24. Perfeito. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Uma dezena, vou fazer uma troca então, é 10 unidades. Mais 8 unidades, ficamos então com 18 unidades. 18 unidades, dividido por 3, é igual a 6. 3 vezes 6 é 18. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Então, cada prestação será de R$ 86. Uma marcenaria recebeu uma encomenda de 360 aviões de madeira. Veja na tabela a seguir a quantidade de aviões que eles conseguiram produzir nos 4 primeiros dias da semana. Segunda-feira, 54 aviões. Terça-feira, 90 aviões. Quarta-feira, 81 aviões. Quinta-feira, 63 aviões. A marcenaria conseguiu entregar toda a encomenda no final da tarde de sexta-feira. Quantos aviões eles produziram nesse dia? Registre o resultado na tabela. Fazendo a soma então da produções de aviões de madeiras na segunda, terça, quarta e quinta-feira, nós temos 4 mais 0, 4, mais 1, 5, mais 3, 8, 5, mais 9, 14, 14, mais 8, 22, 22, mais 6, 28. 288, nós temos agora que a quantidade total de produções foi de 360. 360 menos 288, saberemos a quantidade de produções na sexta-feira. 0 menos 8, não tem como, fazemos uma troca. Aqui então fica valendo 5, e aqui 10, 10 menos 8, 2, 5 menos 8, não tem como, fazemos uma troca. Aqui fica valendo 15, 15 menos 8, 7, 2 menos 2, 0. 72 aviões. Então na sexta-feira foram produzidos aí 72 aviões. Aviões construídos foram embalados em caixas com a mesma quantidade de brinquedos. Se em cada caixa cabem 18 aviões, quantas caixas foram usadas? 360 dividido por 18, podemos colocar em 10 caixas com 18 aviões cada. Então nós teremos 180 aviões embalados. 0 menos 0, 0, 6 menos 8, não tem como, fazemos uma troca. 16 menos 8, 8, 2 menos 1, 1. 180, podemos então embalar em mais 10 caixas. 180 aviões, não sobrando então nenhum avião fora da caixa. Foram gastos então um total de 20 caixas. Foram necessárias então 20 caixas. Pessoal, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui embaixo e até mais. Deixa o seu like aqui embaixo.